Entrando em campo de competição agora, os treinadores e o juiz para esta disputa. Ladies and gentlemen, please welcome the athletes to be able to play. E agora vamos dar uma boa vida, a Alça Preta! Vem entrando então em campo os arqueiros que farão esta última disputa da fase de quartos e finais. Posicionados já na linha de tiro. Número 1, representando os Estados Unidos da América, o arqueiro número 1, representando os Estados Unidos da América, Eric Bennett. Eric Bennett, o arqueiro de 43 anos, dos Estados Unidos, número 1 do ranking mundial, na categoria do arco recurvo e oitagésimo oitavo na categoria do arco composto. Número 1, representando a Tailândia. E logo no número 2, representando a Tailândia, Ramon Hichai Nessere. Ramon Hichai Nessere, da Tailândia, tem 36 anos e é o número 9 do ranking mundial. O que é a Pestão? E este final, quarta-feira da noite, vai nos levar para a nossa semifinal. O vencedor deste jogo será o Sr. Presidente, do Brasil. E já o tempo bem escuro aqui no Rio de Janeiro. Neste momento, faltando oito minutos para as seis da tarde. Nove pontos, né, Siri? Nove pontos também. Oito pontos, né, Siri? Sete pontos do Eric Bennett. E o Eric Bennett, que teve que vencer a dificuldade de não ter um braço para poder atirar com o arco. Dez pontos, né, Siri? 27 pontos, fazendo antecipadamente esse primeiro set. Eric Bennett, que tem apenas 16 pontos, não consegue fazer pontos suficientes para pelo menos impartar a disputa. Mas ele segue disparando, essa última flecha, marca mais sete pontos. 27 a 23. anotação, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor? Vador Maldão! 23 para o senhor, o senhor, o senhor, o senhor? gets inisenda, e isso o senhor, how about how you do this, and it is, to love and figure out, Mr. Dennis. Eric Bennett, agora, 29 e 6 e 7. Laela, 23 pontos. Letting, da payday, not payday. Esse primeiro sete, dois a zero para o atleta da tag mundial. Vamos então começar a segunda série. Now we're about to begin the second end of this match between Mr. Eric Bennett from USA and Mr. Henry Chai NCD from Thailand. Eric Bennett will start shooting this end. Holding. Releases. Three points. He can't get through the clicker with just a few seconds to release his strings. Now NCD, eight points. Mr. Bennett now trying to recover. Can you imagine how hard is it to hold 34 pounds with your mouth? Sete pontos mais de Eric Bennett e agora NCD com oito pontos já no placar. Marcando nove pontos na segunda flecha. Tem sete pontos de vantagem o arqueiro da Tailândia. Oito pontos do Eric Bennett. 18 points from Eric Bennett. 17 points, NCD. One point behind but with one more arrow to shot. Ten points. One in the second end. Four to zero, NCD. Imagine vocês como é difícil segurar quase 15 quilos de potência do arco somente com seus dentes. É a tarefa executada pelo senhor Eric Bennett dos Estados Unidos. Ele que não tem o braço direito. Precisa puxar a corda do arco com a boca. E ele sustenta uma potência de 34 libros equivalente a 15 quilos aproximadamente. E na hora de disparar a corda ele precisa relaxar a pressão dos dentes para liberar a corda. E o que aconteceu nesta primeira flecha dele é que ele tinha que passar através do clicker para disparar e não conseguiu fazê-lo a tempo. Soltou a corda mesmo assim e o clicker ele acaba desviando a trajetória da flecha durante o disparo. Lá vai ele de novo, Eric Bennett. Nove pontos. Mesmo com tanta dificuldade atira muito bem o arqueiro Eric Bennett. Demonstrando isso nas etapas anteriores. dez pontos. Dez pontos. Dar que ele tenha mudado. Dez pontos. Dez pontos. Erick Bennett. Dez pontos. Dez pontos. Em vez de. Quase. Dez pontos. Nove pontos, oito, possível nove. Tem um ponto de vantagem de Eric Bennett. Outro fato interessante é que a flecha do arqueiro Eric Bennett passa por cima de sua mira, ao contrário dos outros arqueiros. Sete pontos de Eric Bennett, 26 no total. Nessiri, que tem 18 pontos acumulados. Pode fechar a disputa agora. Nove pontos e a vitória do arqueiro da Tailândia, Rondichai Nessiri, 6 a 0. Nosso respeito e admiração ao arqueiro Eric Bennett, infelizmente eliminado da disputa, mas só podemos ter um vencedor em cada disputa. E a ele, Nessiri da Tailândia, que segue para a fase de semifinais. E vai enfrentar o nosso brasileiro, Luciano Rezende. Vamos fechar a nossa energia para o arqueiro dos escravos e gringos. Obrigado, Luciano Rezende. Nessa linha volta, a minha palestra também da disputa da semifinal, a guia da Taglandia. Cinco readings. É uma missão. É uma uma missão. Tchau.